Opção sexual não existe Não existe Esse é um termo que muita gente usa quando vai falar da sexualidade dos outros Mesmo quando vai falar bem, às vezes as pessoas falam sobre opção sexual Que tem que respeitar a opção das pessoas Não, não, a sua opção é um problema seu Só que opção sexual não existe, essa é a real Porque analisando a palavra opção É dar a entender que você tem várias alternativas E dentre as alternativas você optou Você escolheu por uma pra poder viver Então quando eu falo que um homem teve a opção sexual de ficar contra o homem Eu meio que entendo que ele poderia ficar com uma mulher Mas ele quis ficar com um homem, ele quis ser gay Quando se trata de sexualidade, não te dão opção Ninguém chega pra você perguntando se você quer ficar com um homem Ou se você quer ficar com mulher A vida não é uma churrascaria que as pessoas chegam te oferecendo Quer picanha, quer alcatra, quer doicinho Pra entender isso, é só você parar e pensar Quando é que você optou ser heterossexual? Quando você optou, não tem essa Mesmo se você achar que é uma opção Não é uma opção fácil ser gay Então eu duvido que alguém escolheria isso Se pudesse escolher Porque vem pressão da família, vem pressão da sociedade Você tem que esconder, ou você tem que pensar Se você vai falar, se você não vai falar Em que lugar você pode ser gay Em que lugar você não pode Ninguém optaria por ser gay se a pessoa pudesse ser hétero Num mundo que é bem ruim com os gays E não é mimimi Tem muita gente que acha que quando a gente fala que não é opção sexual É que a gente tá cheio de mimimi reclamando de barriga cheia Mas não é Se você fala que é opção sexual Você tá aceitando que a pessoa sofre homofobia Porque ela quer sofrer Sendo que não, ninguém quer sofrer preconceito É muito legal ouvir as pessoas heterossexuais falando Que respeitam todas as pessoas independente da sexualidade delas Isso é muito importante Porque o respeito vem em primeiro lugar Então fale sobre a orientação sexual dela Fale sobre a sexualidade dela Opção sexual? Não! Mas se você quiser continuar usando a expressão Opção sexual? Tem como Porque, por exemplo A minha opção sexual é Eu não fico com cara escroto Eu não fico com gente babaca Eu não fico Essa é a minha opção Eu opto por só ficar com gente que trata o garçom bem Você pode dizer que você não gosta de ficar com gente que tem bafo Isso também é uma opção sexual Você pode dizer que você não gosta de ficar com alguém que você não está apaixonado Também é uma opção sexual sua Então muito obrigado por apoiar a gente Muito obrigado você heterossexual Que adora dizer que apoia a opção das pessoas Só saiba que não é uma opção Continue apoiando A gente precisa do seu apoio Mas não é uma opção Obrigado Mas não é uma opção sexual? Mas não é porque você não gosta de ficar com gente que tem bafo Mas não é para os especialmente Mas não é uma opção sexual? Ou é uma opção sexual?